e manda não salve formigas bormigões eu sou o bormiguito e hoje eu tô aqui pra vocês mas vem nossa série de aventura dos bebês e o noteprante tá fazendo coisas com meu minha cabeça e ele tá com um olho deformado e salve a noteprante que o vídeo com calma eita tá se machucando bebê vamos trocar aqui que choro falso e bom galera neste vídeo você vai matar para é verdade galera e pra quem não viu no último episódio eu minerei um pouco e agora vai minerar mais eu odeio minerar e volta lá pra trás aqui não tem bosta nenhuma ali atrás tem outra coisa mano galera nós vamos dar um corte porque tem jeito de ir perturbando dois e quando a gente gostar nós volta galera já voltamos já voltamos não quer bugou meu minecraft aí beleza galera voltamos e era minha prima que tava atrapalhando nós eu tô pegando madeira eu tô pegando madeira beleza eu tô pegando aqui carvone carvone cadê tu ivone cadê tu tô aqui na cadeira coleguinha ai sou besta faleceu me dá comidinho me dá comidinho aí olha o que eu vou escrever não olha meu cadê as meninas não sei sem conversa sem conversa que eu tô gravando olha o que eu escrevi não apareceu nada olha na placa ah mano não sei se eu escrevi em placa mano não sei pesca mesmo não tenho comidinha nenhuma bebeu malvado só que você vai tomar um tapinha na bunda errou errou ai você vai levar uma pica e tá na cabeça mano você quer tretar comigo que você quer 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 sai que você vai matar eu sei que o time você sabe que eu vou te mandar eu sou guerreiro guerreiro que eu tô com isso quebrou uma picareta você é besta a minha? a minha a minha só que eu dei outra eu tô em cima de você ou é impressão minha? deixa eu olhar valeu cão o que? você me desconectou do servidor não fui eu não seu merda agora vou demorar um ano mano o cara se desconectou do jogo sozinho seu e sua net deve ter caído eu sou hahaha isso é uma catástrofe tá tinha te convidado pra jogar mano já tem convite eu não preciso sair não velho não sei depois você me convida deixa o meu minisgrest opa parece que alguém achou um ferrinho parece que eu já tenho quatro opa parece que alguém achou mais ferrinhos podia cair num buraco e tem muita lava só pra queimar os teus itens e você falar opa parece que alguém morreu na lava eu parcurei mandei muita caverna aqui onde a gente tá caverna? aham muita você não faz ideia sério já manda aquele convitão aí pra mim snoob você não é porque meu minecraft não carregou ainda o xbox cantando eu sou besta o cara é muito besta ele não sabe nem cantar eita minha cara vai se ferrar ah sério? misericórdia vai chover ih galera vai chover você vai embora? amor não fica aqui espera aqui tá dormindo? amor não você vai embora? tá eu espero que mais um pouquinho pra não terminar o risco uhum senta aqui então beleza pra piorar começou a chufar legal pra o meu toggle down fall eu esqueci de botar bala carregou manda logo o convite carregou e eu quero adicionar de novo galera vou dar um corte quando eu adicionar ele de volta eu volto ae galera o notbrine voltou e ele tá com o olho bugado ainda ô notbrine mano o meu olho é assim né você tá bugado não velho eu sei você é tipo tipo a madara vem me me segue tô atrás de você até que eu te dou um tacu na bunda e você tô aqui na frente ô ô mano você fez esse parkour aí só fui andando pra frente mano ai tô aqui na frente da casa pra nós ir pra olha que galinha feia infelizmente ela vai morrer fala isso no não deu um hit na cara dela mano cê tá gravando tô é claro moleque então vamos pra caverna que eu achei lá na frente vem tô indo mano é sério essa caverna que eu achei é gigantesca velho onde é que tá aqui ó na frente da casa nesse rio de água aqui rio de água vai ser rio de que mano seu minecraft tá com quantos fps? 23 o meu tá 3 fps caramba caramba será que é por causa que eu tô na água? o meu tá abaixando calma aê melhorou mas tá com ai caramba tu nem deu um knockback na minha cabeça cadê a caverna? aqui ó é aqui pra dentro? é moleque o fô o problema o problema é porque você não acabou de botar torche mas eu tenho um torche aqui mano que o que? humm achei muitos zeros mano você não vai botar no difícil não velho por que? porque tá muito fácil ô Kiara ô galera tem gente invadindo o nosso QG de gravação tchau tchau aê tchau pronto ela foi embora fecha a porta fecha a porta que era? ela vazou do nosso QG aê aê é você seu retardado sou muito malvado sou moleque molecote e galera parece que tá vindo temporal galera por isso que eu vou ter que gravar esse vídeo eu provavelmente não vou postar agora como eu sempre faço os outros vídeos normalmente eu gravo e já posto eles no mesmo horário que eu termino só que bem já que tá vindo esse temporal foda-se o vídeo eu quero a segurança do meu celular senão não vai ter mais vídeo sai seu bugado sai de mim sai aê faz todos os burros o que é isso mano? que? humm achei ouro eu achei ouro me faz uma pequena de iron é o que crafting table? com a madeira que eu tenho aqui eu também tenho madeira você tem madeira? e já começou a chover foda-se não deixa que eu faça uma picareta de ferro para mim só não mano faz pra mim também me dá um iron e faz pra mim mano mano eu vou te matar por que? nossa eu ainda tenho dezesseis iron meu deus faz duas aí mano vou fazer uma pra você também toma aí sua picarete vai taca 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 ah picarete taca tá no gold é difícil? deixa que eu pego esse gold aqui ai tem lava embaixo dele nossa nossa tem muito ouro ai ai socorro eu tinha visto o diamante lá embaixo mentira não tinha visto não tinha visto o meu futuro caindo na lava porque tem muita lava lá em baixo vem not brine vem aqui ó tô rindo tô rindo tô rindo? eu tô rindo larinonogista what? achei laves laves? isso é difícil tá que? é um parkour complicadíssimo não é mais complicadíssimo quando você se tampa a lava ah não mano você fez isso? o que? você tampou a lava lava é uma coisa tão bonita velho você eu achei firen firen? achei iron onde mano? falei firen eu achei um vidrozinho aqui mano essa lava vai me matar eu me ferrei que se dano que se dano tô nem aí pra sua vida eu sou muito um você é muito disso eu só sabia mano precisava falar precisava tô gravando tô nem aí uma falta de respeito tô nem aí 6 minutos de gravação já hein velho o meu tá 10 igreja eu tô aqui ó aonde velho que eu não vejo olha pra trás eita surgiu um bloco de ouro no meio do nada que legal na verdade foi eu coloquei sem querer eu sou um retardex por que que tu quebrou minha tocha? agora eu não tenho mais tocha vou tirar um pvp aqui? não sei ah não 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 separa então você quer morrer mano? eu te mato sai tiozão maluco eu vou pular isso de você eu vou te dar um critical mano criticou o caramba haha vai na água tem do lado o café deu culpa de quem? de uma pessoa que gosta de trajeto what? achei lápis lazuli o que que eu fiz? hã? o que que eu fiz? eu não to falando não foi você não to dizendo ah mano você roubou meu iron seu iron? o que que lápis lazuli? sabe mano se nessa eu vou cavar pra baixo tive uma ideia depois lápis lazuli é o que? diamond lox mano você é muito bem eita caramba ferrou quebra 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 e lascou e já era já era já era mano você vai matar caramba foi pra água vai pra água vai pra água vai pra água caramba cai na água caramba 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 foi o pulo do super saiyajin caro caro 13 fs 13 fs é pra cá mano é vamos voltar pra nossa casa vamos pega meus itens cadê? tá lá na montanha lá do lado da água caraca cê viu vei e eu to perdido já até pensei no titulo do vídeo super saiyajin o super bebezinho mano eu eu me perdi eu sei onde cê ta eu vivo onde cê vai ta eu to indo em você e galera bem eu espero que vocês tenham gostado do vídeo bem galera espero que vocês tenham gostado do vídeo beleza galera falou fui tchau